Talvez seria melhor que não volvieras Talvez seria melhor que me olvidaras Volver é começar a atormentar-nos A querernos para odiá-nos Sem princípio nem final Nos temos feito tanto, tanto daño Que amar entre nós é um martirio Jamais quiso chegar o desengaño E o olvido e o delirio Seguiremos sempre igual Carinho, como é o nosso, é um castigo Que se leva em arma até a morte Mi suerte, necesita de tu suerte E tu me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguma habrá de consolar-nos E o passo do dolor Ha de encontrarnos De rodillas em la vida Frente a frente E nada más Carinho, como é nosso, é um castigo Que se leva em arma até a morte Mi suerte, mi suerte Mi suerte, necesita de tu suerte E tu me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguma habrá de consolar-nos E o passo do dolor Ha de encontrarnos De rodillas em la vida Frente a frente Frente a frente E nada más Frente a frente Frente a frente Frente a frente E nada más